As Águas do Rio de Janeiro Também lágrimas que choram Mistura batalha as minhas Ai, 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 meu coração chora À beira do Rio quando vais embora Ai, 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 eu chorei, chorei À beira do Rio quando te deixei Ai, 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 eu chorei, chorei À beira do Rio quando te deixei Ao teu amor e meu amor Só tu me dá de te dar Nesta Águas do Rio de Janeiro Viva o 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 Rio de Janeiro Ai, 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 meu coração chora À beira do Rio quando vais embora Ai, 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 eu chorei À beira do Rio quando te deixei Ai, 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 eu cheguei, a velha de rio pode te deixar Ao domingo há cedinha, estou morrendo só de pôr Sentada, velha e sozinha, jurei um tempo de amor Sentada, velha e sozinha, jurei um tempo de amor Ai, 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 eu cheguei, a velha de rio pode te deixar Ai, 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 eu cheguei, a velha de rio pode te deixar Ai, 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 eu cheguei, a velha de rio pode te deixar Ai, 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 eu cheguei, a velha de rio pode te deixar Ai, 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 eu cheguei, a velha de rio pode te deixar Ai, 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 eu cheguei, a velha de rio pode te deixar Ai, 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 eu cheguei, a velha de rio pode te deixar Amém.